Um catamarã que saiu de Morro de São Paulo e seguia para Salvador bateu numa baleia e com o acidente entrou água na embarcação e os passageiros ficaram, claro, desesperados. As imagens mostram um momento de tensão durante a viagem. Enquanto o marinheiro tenta retirar a água do barco, passageiros assustados vestem os coletes salva-vidas. O catamarã deixou a ilha de Morro de São Paulo com destino a Salvador. O acidente aconteceu 20 minutos depois, perto da ilha de Caixa Prego. Passageiros contam que viram muitas baleias durante a viagem, o que é comum nessa época do ano em todo o litoral brasileiro. O que eles não imaginavam é que uma delas iria se chocar contra a embarcação. Foram duas batidas muito fortes, uma na lateral e a outra na parte de trás do catamarã. Um susso e tanto para as 26 pessoas que faziam a travessia. Muito choque, muito choque, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Com o impacto, dois buracos foram abertos no casco e um dos motores parou de funcionar. Um navio e duas lanchas da marinha foram acionados para acompanhar o barco até Salvador. Caso surpreendeu até quem faz a travessia há 20 anos. A gente passa assim por perto de um monte de baleia, até quando elas sentem o barco chegar, elas descem, mas agora, nesse caso. O acidente aconteceu menos de um mês depois que uma embarcação virou na Baía de Todos os Santos e deixou 19 mortos. O corpo de um passageiro ainda não foi encontrado.